Buenas! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este curso TJMS focado nas provas da Fundação Getúlio Vargas. É um curso que vai fazer toda a diferença para você e é um grande prazer para nós recebermos você aqui. Você é o motivo desse curso acontecer. A sua provação está logo ali. Vamos atrás dela? Então vamos. O curso vai ser assim, ó. Como vai funcionar? Então, nosso curso TJMS, nós vamos ter o curso de questões, propriamente dito, da Fundação Getúlio Vargas. E eu vou trabalhar o edital em cima dos temas que são relevantes, aqueles temas que vão cair na prova, interpretação de texto, gramática, tudo dentro dessa perspectiva de caminhar comigo esses dois meses e pouco que nós temos juntos. Você vai ter aulas gravadas em torno de 30, 40 minutos, as aulas. A partir do dia 25, eu começo a liberar essas aulas em fases. Então vamos chamar fase 1, fase 2. Agora, essas aulas, é importante, a Fundação Getúlio Vargas é uma banca muito técnica. Então é importante que você tenha, venha fazendo revisões também, concomitantemente com essas aulas. Então você vai receber como bônus o curso Temas Relevantes. É um curso paralelo dentro do nosso curso, em que eu vou trabalhar também em aulas gravadas. E esse aqui já a partir do dia 23, certo? A primeira fase já entra a partir do dia 23, sempre em fases, postando para você. E esse curso de temas relevantes, você vai ter os principais temas que vão dar base, sustentação para você trabalhar as provas da Fundação Getúlio Vargas comigo. Beleza? Só que é muito importante que você venha realmente seguindo esse método, o meu método, passo a passo, para você crescer. Você vai ver como vai ser uma... Você vai ver. Vai crescer tanto nesses dois meses, você vai falar, professor do céu, é muito bom mesmo, mas tem que fazer o caminho das pedras comigo. Beleza? Ó, vai ter um grupo de mentoria, um grupo exclusivo para nós, para você tirar as dúvidas comigo, certo? E é dúvida, e é comigo mesmo, é diretamente comigo. Não tem intermediário, né? Manda dúvida, às vezes eu estou online ali, já na hora eu já respondo. Ou aquelas melhores dúvidas, perguntas e tal, que eu senti que dá para a gente fazer um bate-bola legal com elas, eu não respondo ali, mas eu respondo na live de Tira-Dúvidas. Ó, lives de Tira-Dúvidas vão ter quinzenalmente. Então, por enquanto, vai ser assim, quinzenal. Depois, quando chegar próximo ao concurso, nós vamos já intensificar essas lives. As três últimas semanas, nós vamos fazer direto de lives, tá? No tempo que eu vou agendar com vocês. E essas lives também vão ficar gravadas, disponíveis para você assistir. Beleza? Então, se você perder a live gravada, você assiste depois, que com certeza vai ser outro conhecimento bacana, né? Ajustando as dúvidas, porque a dúvida de um é a dúvida do outro, e todos vocês, todos nós estaremos juntos nessa jornada. Beleza? Olha só, materiais em PDF dos cursos, tanto dos cursos da FGV, quanto dos temas relevantes. Você vai ter um material todo bonitinho, compiladinho para você, tá? Além disso, ainda vou ter materiais complementares, também em PDF, com simulados, exercícios, teorias extras. Bacana? Tudo para você vir caminhando comigo. Vamos falar, então, sobre essa parte aqui dos materiais em PDF. Isso é muito importante, olha só. O material em PDF, eu quero que você faça assim, ó. Que você baixe o material. Tem que baixar o material, imprimir, estudar, ver a parte teórica, dar uma lida e tal ali, e resolver as questões. Não interessa se você vai acertar ou errar. Não é esse o objetivo nosso agora, mas é fazer você pensar. Naquele tempo que você está ali, sozinho, né? Você com seus botões, pensar, refletir, analisar, resolver. E só depois assistir as aulas. Vai fazer isso? Se você fizer isso, você vai ver o upgrade que vai dar na sua preparação, tá? Então, faça esse caminho das pedras comigo, certo? Os materiais extras em PDF vão surgir dúvidas. Às vezes ali e tal, eles já vão estar esses materiais extras. Ah, outra coisa. O material aqui em PDF das aulas, eles não vão ter gabarito. Não vão estar com gabarito, não. Quer saber a resposta? Tem que assistir as aulas. Agora, esse aqui não. O material extra já vai estar com gabarito. Os exercícios já vão estar com gabarito. Mas surgindo dúvidas, você fala, pô, professor, não entendi essa questão aqui e tal. Você tira a foto, manda no grupo, que a gente vai levar para o grupo de mentoria ou para as lives e a gente tira dúvidas. Beleza? Então, olha só. É um compromisso que eu estou firmando com você. E eu quero que você firme esse compromisso. Não comigo. Com a sua aprovação. Pegue para estudar mesmo. Todo dia. Você vai estudar um pouquinho de português. Todo dia. Sábado e domingo. Intensifique mais ainda. Acorde mais cedo. Dura mais tarde. Porque esses dois meses vão fazer diferença total na sua preparação. Certo? E nos grupos, eu vou postando, no nosso grupo de mentoria, eu vou incentivando você a vir caminhando comigo. E você vai vendo casos de sucesso. E você já sabe. Você já viu aí. Casos de sucesso. Colegas como você, que tem pouco tempo para estudar. Que tem lacunas a se preencher no seu estudo. Mas que confiaram em mim e arregaçaram as mangas. E caminhamos juntos. E quando chegou lá no dia da prova, parece que me ouvia falando. Essa aqui é assim. Essa aqui é assado. Mas você faça o caminho junto comigo. Tudo aquilo que eu for fazendo, você vai fazendo. Anotações, caixinha de texto que vão aparecendo. Você anote. As marcações. O material que eu compilo para você. Eu formato exercício e exercício. Eu coloco o espaçamento ali, o parágrafo e tal. Estou falando a parte técnica aqui, mas que tem a ver com você no seu dia a dia. Na sua prática, no seu estudo. Eu deixo o espaçamento nas entrelinhas para você poder ter esse espaço. Escrever junto comigo como eu estou fazendo na hora da resolução. Quando você resolve sozinho, talvez você não faça tanto isso no começo. Mas conforme você vai seguindo comigo, você mesmo já vai fazendo os apontamentos. E quando você assistir a aula, você termina de completar com aquelas anotações que eu vou fazendo no próprio slide. Beleza? Siga esse caminho. Estou junto com você. Confia em si mesmo. Você é capaz. Você é uma pessoa abençoada para chegar e detonar com essa prova. E realmente ser feliz no TJ ou qualquer órgão público que você quiser. Com certeza você vai escolher onde quer trabalhar. Amém? É um grande prazer, um grande privilégio para a gente ter você aqui. Nos vemos no curso. Tchau. Tchau.